Olá pessoal, eu sou o Magalho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caliçota. Hoje vamos prosseguir as revistas do mês da Culturama aqui, do mês de novembro, que apesar da capa é de novembro, não dezembro. Começa aqui com essa história do mim, que é um excepcional ou normal natal. Ela é do Tito Farate e desenho do Lourenço Plaskovicchia. O Mickey falar dessa história dá spoiler do que acontece na história mesmo, enfim. Um resumo sem entregar muito, o Mickey e o Papai Noel trocam de lugares, o Mickey vai fazer o papel lá do Papai Noel, tendo que gerenciar lá a fábrica no Polo Norte e o Papai Noel vai viver a vida do Mickey. Ok, falar mais porque acontece isso, seria o spoiler do final e a história já é tão bobinha que se eu tirar isso fica ainda pior. Então vamos pra próxima história. Vou até cobrir aqui pra não ver o final. Você tem aqui a mini Operação Esvazia Armário. Essa também não é uma história de Natal. Ela é da Valentina Camerini e desenho do Gigi Spiras. O Gigi Spiras. Sim, eu já fiz essa piada e vou fazer piada toda vez que o nome aparecer. Porque eu sou desse. A mini vai fazer um bota fora em casa pra esvaziar um pouco o armário e aí no final, digamos que ela é tipo quando eu pego pra arrumar as revistas da coleção. Quando vocês lerem, vocês vão entender. A gente tem essa última história aqui, que é do Mickey e o Donald, da coleção Salva Natal. É do Roberto Gannor e desenho do Lucas Sai. O Donald tá responsável por entregar umas encomendas pro tio Patias pra uma festa de Natal, que são brinquedos que ele vai vender pras crianças. Só que acontece um pequeno acidente. E a partir daí eles ficam tentando retornar o Natal. Retornar pra Patópolis com o único contêiner que sobrou, etc. Escapar de ladrões. Tem esses dois personagens aqui, que é o Lélio e o Cláudio. Que, inclusive, vale comentar que a Topolino, volta e meia, ela coloca personalidades lá da Itália nas histórias. Jogador de futebol, apresentadores, etc. Faz sentido lá pra eles, porque eles conhecem. Pra gente, não conhece. Não faz muito sentido. Tanto que esse Lélio e Cláudio aqui, ele tem uma boa participação na história, durante a história. E eles podem até passar por personagens aleatórios, que foram criados pra essas histórias aqui. Pra quem sabe disso da Topolino, fica com o pé atrás de que esses personagens são mais do que apenas personagens secundários. Depois que eu li a revista, eu fui fazer uma pesquisa. Na verdade, eles dois aqui, Lélio e o Cláudio, eles são o Lilo e o Greg. São uma dupla de comediantes lá da Itália, famosa por lá. Então eles participam da história aqui. Eu acho que faltou pelo menos um... Aqueles assíduos que o Walter Meia coloca pra explicar alguma coisa. Pra me falar, ó, esses caras são comediantes na Itália. Ignora isso e curte a história. Enfim, pra quem não conhecia, agora sabe que tem esses dois aí. E essa é a história. Essa é a revista. Ela vai até o fim da história. Vai ter essa selfie com todo mundo aqui. É isso, acho que acabou ficando mais um... Uma revista, um comentário sobre o Lilo e o Greg aqui. E qualquer coisa. Mas em todo caso, essa foi a revista do Mickey. Mickey 8, de novembro de 2019. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.